Vejam como o jornalismo no Brasil praticamente acabou, né? O fato não interessa mais, o que interessa é o personagem. Se o personagem não é adequado àquele veículo de comunicação, nós ocultamos ou distorcemos os fatos. O fato, ele tem que ser narrado como tal, você pode dar sua opinião sobre o fato, mas o fato não pode ser distorcido. E a imprensa é o zera em vez de fazer isso hoje. Vejam só esse caso. O presidente Bolsonaro fez uma fala dura, destacada em toda a imprensa, em que não cumpriria mais decisão do ministro Alexandre Moraes. Pois bem, foram estados vários especialistas, ministros, houve uma lembrança muito grande, isso é crime, isso não pode ser feito. Então, eu queria mostrar a vocês aí que em 2016, o senador Renan Calheiros, que é o novo herói da nação, de acordo com boa parte da mídia, o senador Renan Calheiros era presidente do Senado, e ele não acatou uma ordem do Supremo, o que afastava ele da presidência, por ele ser réu numa ação do próprio Supremo. Ele não acatou a ordem, devolveu a ordem para o Supremo. Ele descumpriu uma ordem do Supremo. Aconteceu alguma coisa? Não. Ele descumpriu a ordem do ministro Supremo. Alguém falar mais nisso? Não. Então, vocês vejam que o que interessa não é o fato, é o personagem. Sempre tem sido uma espécie de uma rotina na mídia brasileira, infelizmente.